E neste Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula lançou um conjunto de projetos de lei e decretos para melhorar as condições de vida das mulheres. Entre as medidas anunciadas durante o evento no Palácio do Planalto, está a igualdade salarial entre homens e mulheres. Tenho a satisfação de dizer a vocês que finalmente o Brasil voltou. Voltou para combater a discriminação, o assédio, os estupros, o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. As estatísticas mostram que todos os dias, inclusive nesse 8 de março em que comemoramos o Dia das Mulheres, três brasileiras foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. É intolerável que enquanto participamos desta solenidade, uma mulher ou uma menina esteja sendo estuprada a cada 10 minutos. Estamos apresentando hoje um pacote de medidas para colocar um fim nessa barbárie. Mas é preciso ir além do combate à intolerável violência física contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. O presidente Lula terminou o discurso conclamando as mulheres a continuar na luta pelos seus direitos. Ele disse que as mudanças anunciadas hoje devem ser apenas um começo. O que nós estamos hoje é apenas dizendo para as companheiras mulheres brasileiras. Nós estamos avançando. Não permitam que nós nos contentemos com o que nós conquistamos hoje. O que nós conquistamos hoje é o estágio da consciência política que vocês têm hoje. E eu espero que vocês continuem evoluindo, continuem brigando para que a gente possa conquistar, sabe, tudo que vocês têm direito no mundo do trabalho, dentro de casa, no mundo da cultura e, sinceramente, no mundo da educação. Um beijo no coração de cada mulher e um beijo no coração de cada companheiro homem por não se sentir diminuído no dia de hoje. Um abraço, gente.